Música Autoriza Paulo César Oliveira, valendo Atlético e América É a segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro 99 O América joga pela vitória para ser campeão mineiro O Atlético precisa vencer ou empatar para levar a decisão para o próximo domingo Somália chegou na dividida, ela vai ficando para o Ronildo No bate e rebate ficou para o Estevan, puxa o contra-ataque São 3 contra 3 Daí o Estevan, jogou para o Rinaldo, achou se meteu a cabeça Guaber, que grande defesa Lincoln na cobrança, fez o levantamento Nooooooo Belete do Galo Aos 25 minutos do primeiro tempo Na cobrança de falta, o levantamento do Lincoln Belete fechou no segundo pau, meteu a cabeça Levanta a galera atleticana aqui no Mineirão 1 para o Atlético, 0 para o América Vai saindo da marcação, grande, bola para o Somália, botou na frente, tem a chance e caiu Foi dentro ou foi fora? Marcou fora da área, marcou pênalti Marcou pênalti, Paulo César Oliveira Pênalti para o América Momento de silêncio, angústia de um lado e de outro das duas torcidas Vai o Irenio para a cobrança 1 para o Atlético, 0 para o América Partiu o Irenio, pé esquerdo, bateu Goooooooool Irenio do América Aos 8 minutos do segundo tempo Na cobrança de pênalti, jogou no cantinho esquerdo do Kleber A galera americana faz a festa, veja aí Tudo igual aqui no Mineirão 1 para o América 1 para o Atlético Jogou na frente, está aí o Gilberto Silva ajeitando para o Rinaldo Vem o América na velocidade O toque para o Marcos Paulo, jogou para a área Fez o corte da defesa do Atlético Olha, sobra Klaube Inacreditável a defesa que fez o goleiro do Atlético Que coisa impressionante Não sei, parece que o Sandro Barbosa foi expulso Aí, mas a alteração foi feita antes do lance A alteração do Dario Pereira Olha o América, a chance, bateu o Henrique Bateu para fora Perdeu, mais uma chance O América de virar o jogo 10 jogadores, portanto O Atlético, o Sandro Barbosa expulso Está aí a cobrança de escanteio O bate e rebate, tentativa do Henrique A defesa do Atlético alivia Aí o Robert, para tentar ligar o contra-ataque Marques tentou partir Não conseguiu, vem o América Está valendo Rinaldo vai jogar a bola para a área Do outro lado ela passou por cima e saiu Só tem o Robert pelo meio Mais ninguém do Atlético no cap de ataque O Marques vai levando vantagem Botou na frente O Robert está de centroavante O Marques prende e fez a jogada grande Lance, tentou por cobertura E a bola vai passar na esquerda do Milagres A chance de bola parada Partiu o Belete Milagres Pegou, largou e voltou a pegar Marcos Paulo 47 minutos e 40 Somália Botou na frente Caiu a falta Falta para o América ali pertinho Na entrada da área De bola parada Será? Se for, será o gol do título Eu não sei por que reclamar Se houve a falta Provoca, evidentemente, um cartão Wellington Paulo Somália Uma confusão Congestionamento ali na área do Atlético Está aí a cobrança De volta E ela vai passando A esquerda do Emerson É apenas tiro de meta Para o Galo Acho que perdeu a chance De definir o título O América Jogou para o Rinaldo Aqui na esquerda Ele encontra o Valmir Melhor para o lateral do Atlético Vai pintando a terceira partida Da decisão do Campeonato Mineiro Já olhou para o cronômetro Aponta o centro de campo O Paulo César Oliveira Final de jogo aqui no Mineirão Um para o Atlético Com o gol de Belete Um para o América Irênio cobrando o pênalti Fica tudo para domingo O Campeão Mineiro Vai sair na terceira partida Dos playoffs finais Repito O América joga pelo empate E o Atlético precisa da vitória Para conquistar O 37º título mineiro O América brigando Pelo 15º título mineiro Pelo 15º título mineiro